Nesse caso agora, preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo é extraída aqui. O de fora está custando mais ou menos ali 90 a 80, 90 avanços. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é um mau caratismo, no mínimo, que se fizesse pelo menos uma média ponderada. Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos.